Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 55, versos 16 e 17. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Eu li alguns dias atrás um pensamento que dizia, se você não está satisfeito com a sua colheita, então mude as sementes. Isso quer dizer que aquilo que você vai colher amanhã, depende das sementes que você está plantando hoje. O Salmo 55 é uma oração que Davi faz de pedido de ajuda, em meio a uma situação desesperadora, possivelmente no período de revolta do seu filho Absalão. Porém, ao final do Salmo, ele expressa a sua convicção de que Deus intervirá. Deixa-me dizer uma coisa para você. É natural olhar para as nossas dificuldades e expressar nossos medos diante das circunstâncias desfavoráveis, mas isso não resolve o problema. Davi demonstra isso quando ele diz nos versos 6 e 7, quem me dera asas como de pombas, voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Isso é o natural do ser humano. Davi reconhece isso e escreve nos versos que lemos inicialmente, Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Isso quer dizer que Davi reconheceu que não podia comandar um exército na batalha, mas podia entregar sua batalha para Deus. Ele não podia lutar, mas podia orar. Ele estava certo de que o Senhor o ouviria e o resgataria. Enquanto o seu trono corria perigo na terra, ele tinha certeza de que Deus estava entronizado no céu e estava inteiramente no controle. Durante os anos difíceis de preparação para assumir o trono, Davi passou por várias mudanças e aprendeu a confiar inteiramente em Deus. E ele sabia que Deus não muda. Um comentarista da Bíblia escreveu Uma vida próspera pode ser fácil até nos vermos em meio à tempestade e descobrimos como estamos despreparados, pois aquilo que a vida faz conosco depende do que ela encontrou em nós. Então, a grande lição que Davi nos ensina nesse Salmo é a importância de nos fortalecermos em tempos de calmaria, plantarmos boas sementes da confiança em Deus, da fé, para que, quando os momentos mais difíceis chegarem, estejamos mais fortes para enfrentá-los. Se a semente que plantamos foi boa, a colheita futura será boa. Os vencedores são aqueles que um dia decidiram deixar de fazer tudo por suas próprias forças e passaram a viver sob a dependência de Cristo. Quando as forças do homem se esgotam, entrem em ação o poder e a força de Deus. Ao final de sua oração nesse Salmo, Davi escreve É lindo ver essa confiança de Davi em Deus. Eu não sei qual é a sua batalha hoje ou há quanto tempo você está no meio dela, porém, de uma coisa eu sei, se você confiar totalmente em Deus, Ele salvará você. Acredite nisso. Feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai, obrigado porque as Tuas mãos e os Teus braços são fortes e poderosos. Obrigado porque neles encontramos refúgio, força e encontramos o real sentido da nossa vida. Eu sei, Pai, que existem momentos em que até nos desesperamos, sentimos medo, ansiedade, mas queremos, como Davi, queremos confiar de que o Senhor tem o controle de todas as coisas. não sabemos o que vamos passar hoje, não sabemos o que vamos enfrentar, sabemos que temos grandes desafios, mas queremos passar tranquilamente todos os nossos desafios desse dia seguros nas Tuas mãos. Então, Pai, tome a nossa vida por completo nas Tuas mãos. Confiamos inteiramente de que o Senhor sempre fará o melhor por nós, em nós e através de nós. Por isso, nós oramos confiantes e já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em mais um dia de batalhas, de desafios. Segure firme nas mãos de Deus e siga firme a sua caminhada de hoje. Se você está passando por um momento difícil ou tem uma grande alegria, compartilhe com a gente. Nós vamos nos alegrar com você e também vamos interceder por você. Que Deus te abençoe. Te dê um ótimo dia. Compartilhe esse vídeo. E nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.